Dinastia Transformers também no Instagram, procura lá arroba Dinastia Transformers para ver um conteúdo um pouco diferente e lembrando que toda quarta-feira às 19h30, também conhecido como 7h30 da noite, tem bate-papo ao vivo com vocês. Bom, esse é o Ospinator da linha Animated. Ele é um dos Beast Wars que apareceram nas primeiras temporadas e infelizmente a gente não teve mais. Por quê? Você já sabe da história. Animated foi cancelado, etc e tal. Mas tá aqui um dos personagens favoritos de quem é fã de Beast Wars, sua versão Animated eu acho bem bacana. Mas logo de cara eu vou falar de uma das principais dificuldades de manusear esse cidadão aqui no seu modo alternativo, que é justamente colocá-lo em pé. Por quê? As patas dianteiras nada mais são do que o braço do modo robô dividido em dois, né? Olhando aqui por baixo você vai entender melhor. É metade de um lado, metade do outro e dois dedos para cada metade. Isso aqui não tem uma trava para deixar na posição certa nem nada e fica preso só pelo ombro. E aqui assim, cotovelo por exemplo é uma coisa muito firme, né? Eu acho até que deve ter muitos Aspinators por aí com o cotovelo bem frouxo, aliás. E aqui atrás também, né? A posição que tem que ficar a patinha dele não é uma coisa que oferece muita sustentação. Porque daí quando você coloca em uma superfície como essa, que a minha bancada tem... Isso aqui é fórmica, ele dá uma escorregada e obviamente ele dá uma amassada em si mesmo por causa do peso e da gravidade e todas essas coisas assim. Então é um pouco desafiador conseguir achar uma posição que ele fique assim digno, que ele não fique parecendo... não aconteça isso, por exemplo. Mas é parte da diversão, né? Eu não sei o quanto você vai enxergar isso como diversão. Eu pelo menos gosto dessa parte de ficar mexendo muito tempo no brinquedo para achar a posição perfeita. Não que eu sempre encontre, mas pelo menos até eu ficar satisfeito. Então o Aspinator oferece esse desafio, né? É que ele está até com a patinha levantada, parecendo um cachorrinho fazendo xixi. Inclusive, essa é uma coisa que é um desafio também. Você conseguir deixar ele numa posição que ele não fique justamente parecendo, sei lá, um cachorro ou um animal quadrúpede. Aqui ele ainda está parecendo um mosquito mesmo. E aí eu acho que faz sentido. Porque afinal de contas ele é um inseto. É uma vespa. Wasp. Vespa. Mas já falei demais dessa parte da sustentação. Deixa eu mostrar outros detalhes, os detalhes legais dessa figura. Desculpe. Olhando aqui os olhos da Vespa. Eles são translúcidos. Nesse plato, nesse acrílico meio roxinho aí. Tem alguma textura, tem esse desenho aí. Parece um M ou um W. Depende do seu ponto de vista. Símbolo Decepticon dourado bem no meio da testa. E as anteninhas saindo assim por trás da máscara. Porque toda essa cara dele aqui nada mais é do que uma máscara colocada por cima da cara dele. Na hora da transformação você vai entender, né? As anteninhas são de borracha. Tem que tomar muito cuidado para isso aqui não quebrar, inclusive. E aí tem as asas, que eu acho que é outra parte muito bem caprichada, muito bem feita nessa figura, que tem inclusive esses hexágonos aqui. Faz lembrar uma colmeia. Eu acho que é um padrão que faz bastante sentido para uma Vespa. E obviamente o abdômen da Vespa, que é uma coisa só. Tem até um negócio aqui que seria o ferrão. Aí eu já não sei se o ferrão é de baixo ou de cima, se são os dois ou nenhum deles. Aí você tem que perguntar para um especialista. E bom, você já viu as partes. Tem uns detalhes no mesmo acrílico translúcido aqui roxinho para combinar com o resto do corpo. E quer olhar a barriguinha dele? Olha aqui a barriguinha dele. Pronto, essa é a barriguinha dele. E é isso. Esse é o Waspinator no seu modo Wasp. No seu modo Vespa. A gente tem que estar... Olha eu no desafio de novo. Ah, ficou legal. Bom, dispensando as articulações das patas. Você já viu basicamente todas, né? Tem uma aqui no meio do caminho e tal. E tem essas aqui que seria o cotovelo. O ombro. Dá até para girar se precisar. Mas a cabeça em si dá para mexer um pouco. Só tem que tomar cuidado realmente com as anteninhas aqui. Que elas podem enganchar de um jeito aqui na máscara. Que acaba arrancando. E eu não quero que isso aconteça com a minha figura. Mas dá para fazer um pouquinho assim com a cara dele. A parte mais interessante... Bom, também dá para mexer aqui no abdome. Se quiser. E a parte mais interessante, obviamente, são as asas. Que ele tem uma alavanca bem aqui no meio das costas. Que ao acioná-la, ele bate asas. Ele bate asas. Ele voa de verdade. Quanto ele tem de comprimento. Isso é relativo como você configura as partes dele. De comprimento. Ele já está de barriga no chão. Está cansado. Coitado. Ele vai ter mais ou menos 14 centímetros. Eu vou medir as asas. Por que não? As asas tem tipo 8 centímetros. 8,5. De altura. Ah, de altura não vou medir. Porque depende de como a gente coloca ele. Transformação. É bastante simples. Primeira coisa que você tem que fazer é pegar as patas da frente. Juntar aqui. E aí elas têm o ponto certo em que encaixa aqui no pulso. Dá para encaixar uma na outra. Espera aí que eu não pus na posição certa. Encaixa uma na outra. Faz a mesma coisa aqui do outro lado. Acha o ponto certo. Encaixou uma na outra. Aí vai tirar daqui da barriguinha dele. As patas de trás. É o que acontece. As patas vêm para cá. O abdome vem para cá. E aí é só acertar aqui os pés do sujeito. Dá uma endireitada assim. Porque ele já fica mais ou menos em pé. Aí puxa para fora. Os braços dele. Aí você vai ver que vai ter duas patinhas pequenininhas aqui que estavam escondidas. Que elas servem para imitar as patas sobressalentes dele no modo robô. Então são, digamos, patas falsas. E aí com muito cuidado vai baixar essa máscara. Como eu disse, sem enganchar as antenas de vinil aqui nesses vãos. E colocar para baixo. De forma que essas patinhas, inclusive, elas fiquem para fora. Essas patinhas tem que virar assim, ó. Nessa posição. E aí coloca essa carranca aqui. Parece uma máscara. Parece um escudo essa máscara. Coloca aqui no tórax dele. Acerta a cabeça do robô. Certo? E é isso aí. É só acertar as asas do jeito que você quiser. O legal é pôr elas para cima. Está transformado o Aspinator. Ixi. Bom, isso aí é normal no Aspinator. Haja vista a complexidade da transformação. Eu devo admitir. Ele é apenas uma Vespa em pé. A única coisa diferente da Vespa que vai aparecer aqui. É que ele tem uma cabeça em cima da própria cabeça. E essas patinhas aqui. Que não dá para entender como é que elas diminuem, né. Porque essa é a ideia. Elas ficam por aqui. Elas diminuíram. Alguma coisa sobre a tecnologia. Tecno-orgânica. Deste Beast Wars. De Transformers Animated. Deixa eu trazer aqui para vocês verem a belezura que é a cara dele. Olha que belezura essa cara. Mamãe. Ah, é bem engraçado, vai. Eu acho engraçado. Parece uma formiga. Bom, é um inseto, né. Então eles são tecnicamente primos ou algo. Nesse sentido. Mas eu curto sim a escultura da cara dele. Eu acho bem engraçado. E como eu já mencionei, as anteninhas são de vinil. Não é vinil de verdade, né. Borracha. Uma borracha, sei lá. Tem que tomar muito cuidado para isso aqui não quebrar. É uma coisa muito fácil de quebrar. Eu gosto do brilho que tem o acrílico translúcido. Assim, dos olhos, né. E todas as aplicações desse acrílico ficam muito bem. E, sei lá. Deixa eu mostrar a cinturinha dele e tal. As patas ficam assim. Eu gosto das mãos dele. Parece aquelas garras de pegar bichinho de pelúcia em máquina de shopping. Certo? Nunca consegui pegar um bichinho desse na minha vida. E tem as patinhas aqui, tipo Horácio. Saindo por baixo do sovaco dele, praticamente. As asas podem abaixar aqui. Ele continua podendo voar, se quiser. Ele voa no modo robô também. E o abdômen fica aqui, pendurado. É isso aí. É o charme dele. Esse abdômen pendurado. Deixa eu pôr ele em pé aqui. É uma figura que não tem buracos. Certo? Graças à transformação simples. Ele não apresenta partes ocas que incomodam muitos dos colecionadores mais exigentes. Eu, diga-se de passagem. Oh! E ele tem essa capacidade aqui. Ele abre o espacate completamente. Surpresa! É, o espacate não estava nos meus planos. Mas já que ele fez isso, então vamos falar das articulações. Vai! Articulação no ombro é ball joint. Dá pra ver que é pro lado de dentro, não pro lado de fora. Então, através disso aqui, dá pra fazer tudo isso. A rotação do braço fica aqui em cima. Certo? E o cotovelo dele faz tudo isso aqui. Não dá pra mexer os dedos, nem o pulso, nem nada disso. Dá pra mexer os bracinhos de Horácio. Dá pra mexer meio pra fora. Tem que tomar cuidado, porque é uma ball joint bem pequenininha aqui no meio. Que se puxa com muita força, ele sai. Mas não quebra. Sai, mas não quebra. Fazer assim também. Obviamente, a cabeça dele dá pra fazer uns negócios muito loucos. Dá pra virar assim, inclusive. Dá pra olhar pra cima. Pra cima? Não, não olha muito pra cima. Ele olha mais pra baixo. Só que aqui ele tá olhando meio que pra dentro do torx dele mesmo. Certo? E dá pra virar pros lados também. Então, é bem legal de mexer com a cabeça dele. Mexer com a cabeça dele. Pareceu metafórico, mas não. Tô falando literal. Ball joint aqui no alto da perna. Tem a rotação bem aqui em cima da coxa. E levantando aqui, ó. Também o joelho dele. Até aqui ele não vai muito. Ele vai mais pra frente, mas por causa do modo Vespa. Também dá pra mexer um pouquinho com o pé. Mais pra frente do que pra trás. Certo? Não tem cintura, mas não faz falta a cintura. E obviamente dá pra mexer. Dá pra levantar um pouco aqui o abdômen da Vespa. Deixar meio pendurado aqui. E você já viu que dá pra brincar também com as asas dele. Então, ele oferece uma gama muito grande de poses. Pra fazer umas fotos bem legais. Vamos ver se eu consigo fazer umas agora. Vale a pena lembrar também que esse é um brinquedo único. Que nunca foi reaproveitado de nenhuma outra forma. Não existe Repaint, Retool, nada. Nunca pegaram esse modelo e tentaram fazer alguma coisa diferente com ele. Só existe o Waspinator Animated. Era pra ter saído o Wasp fugitivo. Que no caso é a versão dele autobot. Antes dele se transformar nisso que ele se transformou. Porque essa é a história dele em anime. Ele era um autobot. Um recruta lá. No campo de treinamento em Cybertron. Ele foi acusado injustamente. E na fuga dele se transforma nisso. Por uma história muito longa. Eu não vou ficar contando aqui. De altura, ele tem mais ou menos 13 centímetros. Conta com as antenas. Passa de 14. Vamos dar uma checada aqui na embalagem dele. A frase de efeito que ele traz é Waspinator Rose... Ou Waspinator que manda. Não manda nada. Os propriedades galácticas dele. Ele tem um ferrão de energia que paralisa outros robôs. E ele pode sobreviver mesmo depois de ser desmembrado. É verdade. Ele traz essa característica desde Beast Wars. Então aqui no modo robô. Modo Vespa. Tem a ilustração lateral. E a ilustração da frente tem uma coisa muito legal. Olha como é que ele abre a boca. Em três partes. Eu queria que o Toy fizesse isso. Porque ia ficar muito bizarro. Ficou parecendo o Predador. Quero dar as boas-vindas ao novo membro da Dinastia Transformers aqui no YouTube. Que é o Guilherme. Que está usando a conta da mãe da Ivanil de Vieira. Mas eu sei que é ele que está assistindo. Então um abraço para você Guilherme. Muito obrigado. Muito obrigado também a todos os membros. Patronos da Dinastia. E até a próxima. E até a próxima.